Com sorriso no rosto e brilho no olhar, a manicure Ana Cláudia resume o motivo de tanta felicidade. Ai gente, é um sonho. Ainda não quer uma ficha não, sabe? É um sonho porque eu venho lutando aí desde, né? É uma coisa assim, que eu entrei dentro, a porta linda, é tudo lindo, o quarto da minha filha é a coisa mais linda, vai ficar lindo. Aí tem o quarto, tem a cozinha, tem interfone na casa, tem um banheiro bonito, é tudo branquinho, tudo bonitinho. É lindo, é lindo, é tudo bonitinho. É tudo que eu sempre sonhei, né? A filha, também Ana Cláudia, sabe direitinho tudo que vai trazer felicidade. Barquinho, é... o negócio de jogar bola, churrasqueira, tudo novo. Sabe toda essa felicidade das Anas Cláudias? Aqui em São Gonçalo, outras 5 mil pessoas estão sentindo também. Em outros 30 municípios de 14 estados, o mesmo sentimento está sendo compartilhado por mais de 21 mil famílias. E desde o início de 2017, outras 350 mil pessoas realizaram o sonho da casa própria. E não para por aí. Por meio do programa Avançar, criado pelo governo federal para retomar e concluir obras paradas, serão contratadas 800 mil novas unidades habitacionais até o fim de 2018, como garante o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco. O retrato importante no dia de hoje é que estão sendo entregues em diversos estados da federação, em dezenas de cidades brasileiras, conjuntos habitacionais, mais de 21 mil unidades habitacionais para famílias brasileiras que viviam do aluguel. Agora, essas famílias poderão passar o Natal muito melhor. O ministro Moreira Franco ressalta ainda que, no ano passado, algumas mudanças foram feitas pelo governo para melhorar a eficiência do programa. Entre elas, o teto de financiamento, que foi ampliado de 240 mil para 300 mil reais. Segundo ele, os avanços também ocorrem em outras áreas. Mais importante do que as melhorias que são legais ou físicas, é o fato de que todas aquelas obras que estavam paralisadas, não só do Minha Casa Minha Vida, mas de diversos programas, elas estão sendo retomadas e vão ser concluídas até o final de 2018. São mais de 7 mil obras, um investimento de mais de 100 bilhões de reais. O programa prioriza as famílias que moram em áreas de risco, assim como as chefiadas por mulheres ou que tenham pessoa com deficiência. A prestação não pode ser maior que 30% da renda familiar mensal. No caso de Ana Cláudia, que pagava 500 reais de aluguel por mês, vai sobrar dinheiro para cuidar melhor da filha. Na semana que vem, eu comprei meu guarda-roupa. A primeira coisa é o quarto dela. Eu já vou lá tirar o guarda-roupinha para a Claudinha. O meu sonho é o guarda-roupa para a Claudinha. Aí eu vou montar o guarda-roupa dela, montar tudinho. Tem as coisinhas direitinhas, né? É bom, né? A gente é pobre assim, mas a gente gosta de ter as coisinhas direitinhas também. Em um vídeo, o presidente Michel Temer enviou um recado aos novos moradores do residencial Venda da Cruz, em São Gonçalo. Realizamos um sonho de milhares de brasileiros. Ser dono de sua casa. Essa sempre foi uma das nossas prioridades. Por isso, não só mantivemos o Minha Casa Minha Vida, como fizemos tudo para ampliá-lo. E conseguimos. O que torna este momento ainda mais especial.